Vamos agora falar de mercado de trabalho, isso porque novas oportunidades estão abertas para quem está em busca de um emprego na região do Vale do Aço. Gisele Ferreira vai trazer para a gente alguns detalhes. Saulo, segundo o painel de informações do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, são 108 vagas para as cidades de Timóteo, Fabriciano e Ipatinga. Destas, quatro fazem parte do CINE UI aqui de Ipatinga, 94 do CINE de Timóteo e 10 do CINE de Coronel Fabriciano. As ocupações com mais vagas são as de Trabalhador da Manutenção de Edificações e Servente de Obras. Todas as vagas estão disponíveis no portal Emprega Brasil. Os interessados devem se cadastrar, procurar esta vaga e se cadastrar no CINE Fácil, disponível também nos aparelhos celulares via iOS ou Android. O atendimento presencial também pode ser feito aqui em Ipatinga, o CINE fica na Avenida Macapá, no bairro Veneza 1. Volto com você, Saulo. Obrigado, Gisele, pelas suas informações aí do Vale do Aço.